O Fórum Sebrae de Negócios é um evento pensado especialmente para que a gente possa debater, refletir sobre temas atuais, extremamente relevantes para os dias de hoje, junto com parceiros, junto com palestrantes renomados no Brasil e juntos ainda, refletirmos sempre sobre a importância da gestão no dia a dia dos pequenos negócios. Esse é um evento que tem também por objetivo disseminar toda a ação que o Sebrae realiza na região de atuação. Então nós temos hoje também esse objetivo para mostrar para o empresário de Rio Preto e região tudo aquilo que o Sebrae pode oferecer para que ele possa ser cada vez mais competitivo nos seus negócios. O tema escolhido para hoje é inovação como ferramenta de gestão. É fundamental que o empresário pense numa gestão cada vez mais profissionalizada. E é possível inovar nas metodologias de gestão que eu aplico hoje na minha empresa. O público participante do evento de hoje são pessoas que já foram atendidas pelo Sebrae em algum momento, mas também é aberto para aqueles que pretendem conhecer o trabalho do Sebrae. Mas aquelas pessoas que já passaram por atendimento do Sebrae, hoje nós pretendemos mostrar para eles algo mais impactante, algumas ferramentas mais significativas para que ele possa cada vez mais ter uma maturidade empresarial definida. Esse momento foi preparado especialmente devido ao cenário econômico e político que nós estamos vivendo. É importante que o empresário tenha total consciência sobre quais são as mudanças econômicas e o cenário que nós teremos nos próximos meses. Então esse encontro foi preparado justamente para ser um alerta aos empresários e também um modo de estimulá-los a se capacitarem cada vez mais para buscarem melhores resultados. O Sebrae tem como objetivo trazer soluções inovadoras. Essa é a temática de hoje, mas no dia a dia nós estamos constantemente trazendo informações, trazendo conhecimento para que o empresário sempre esteja à frente, para que ele continue competitivo, para que ele continue atualizado no mercado e conquiste cada vez melhores resultados. O Sebrae tem vários tipos de programas, vários tipos de cursos que nós podemos oferecer aí, no caso, para todos os empresários. E dentre eles a gente tem um programa que é o programa de gestão financeira. A gestão financeira é o que é? O coração da empresa. Ou seja, como é que estão os resultados da sua empresa? A sua empresa dá lucro? Não dá lucro? O que é que você tem que fazer exatamente para conhecer os resultados dessa empresa? Então o Sebrae, por meio dos seus escritórios regionais, por meio da sua rede de atendimento, oferece produtos diferenciados para a micro e pequena empresa, de tal forma que ele possa ter todas essas informações sobre a gestão financeira. O Sebrae vem colaborando com essa participação ativa, através de palestras e cursos, para que as empresas se perpetuem, ela esteja na atividade. E para que a gente possa, os empresários, estar atuando, estar sempre atuantes, é necessário cursos e palestras, porque a informação é necessária para que a gente permaneça no mercado, ainda mais no mercado competitivo como esse. Olha, isso é de fundamental importância, uma vez que mostra que, mesmo com dificuldade, acreditar em desafios e novas perspectivas é sempre possível. Na verdade, eu sempre fui muito fã do Sebrae, porque, assim, eu fiz faculdade já faz 15 anos, né? E na faculdade já teve alguns cursos do Sebrae que eu participei e todos eles tiveram um conteúdo muito bom. E agora, né, voltei a participar e continua cada vez crescendo mais a qualidade. Já se apresentou de uma forma, conseguiu trazer para a gente a verdadeira importância da inovação, onde você vê as coisas já existentes, com outro olhar e pensando sempre em fazer de forma diferente. Então, isso aí, sem dúvida alguma, trouxe um benefício enorme para todos nós, que é a nossa oportunidade de estar tendo contato com tudo isso e estar fazendo coisas diferentes, realmente, que é o que faz a diferença hoje, nos dias de hoje. Foi muito bom. Então, com certeza, quem veio aqui hoje vai sair daqui muito motivado, com novas ideias e correr atrás, né, para poder inovar e fazer a empresa crescer. Tudo mudou, o mundo mudou, o mercado mudou, a economia está mudando. E se a empresa não se reinventar, não buscar alternativas para continuar sobrevivendo e buscar novas ferramentas e mecanismos para isso, ela vai se prejudicar. Então, essa forma de se reinventar envolve também entender como o consumidor está se comportando e o que ele prefere e o que ele quer. Basicamente, você precisa conhecer a sua base de cliente. Você precisa entender que o cliente tem outras características hoje por conta do mecanismo do celular e de muita coisa que ele usa. Então, juntando tudo isso, o que a gente procura orientar os empresários é que ele busque alternativas baseadas em inovação, alternativas inovadoras, seja na forma de atender, seja na forma de vender, seja na forma de encantar. Além disso, usar as ferramentas adequadas para segurar esse cliente dentro da sua loja ou atrair clientes para a sua loja que use ferramentas que estejam online ou no mundo digital. Palestras como essa que a gente teve hoje no Sebrae Negócios, especificamente com o tema de inovação, inspira as pessoas, faz as pessoas pensarem diferente, como deve ser inovar. Para quem vai começar, ele pode começar melhor. Ele já pode começar primeiro com uma atitude boa, que é a atitude de inovar, de fazer melhor, de fazer diferente. Para quem já está no negócio, ele pode criar a base do diferencial dele, que é tão importante nesses dias, que as pessoas são exigentes, a concorrência é muito grande e o diferencial é tão importante. A inovação hoje, até pelo que a gente viu na palestra, ela é possível para que fidelize o cliente, o cliente vai voltar porque ele vai se sentir mais bem atingido, vai ser surpreendido, como a gente aprendeu hoje, ele vai ter um fator surpresa que possivelmente vai surpreendê-lo, vai cativá-lo, vai encantá-lo, e com certeza a relação cliente e empresa vai melhorar muito. Qualquer um pode inovar e não precisa de dinheiro para isso. Você pode inovar em processos, em pessoas, em relacionamento, como eu disse, em atendimento. Então, qualquer empresário do varejo, da indústria, da prestação de serviço, pode e deve, sim, reinventar o seu negócio a partir de um foco em inovação. E aí E aí